Fala galerinha, aqui quem fala é o Instagram, sendo todos bem-vindos a mais um vídeo, a era de minigame, mob arena aqui, galera, eu vou entrar aqui no negócio, tá, numa minha arena, antes, antes de entrar, galera, eu vou dar minha, é, pôr minha senha, né galera, que eu esqueci, registra, e galera, e galera, sinceramente, aí ok, Tô logado, sinceramente, galera, eu falei que eu não tinha achado servidor de Fetil, mas eu achei, galera, então, ó, mas tri que agora, 5 horas da tarde, é pra ter Roblox, não galera, eu mudei tudo, 2 horas sempre foi Fetil, então vai ser Fetil, mas, as 5 horas sempre foi Roblox, só que eu vou tirar Roblox, e vou pôr o minigame, galera, beleza, vou pôr o minigame, galera, beleza, porque o minigame é muito louco, E eu não sei o que que é pra fazer nesse mob arena, galera, acho que eu travei, né, ok, tudo bem, mas, não sei o que que é pra fazer, até pra esperar, ok, galera, eu achei um servidor, só que ele tá em manutenção, então, talvez amanhã não tenha Fetil, porque o servidor tá em manutenção, mas o servidor, eu acho que vocês sabem qual é, galera, é o Infinity, pega, galera, o Infinity, mano, Quem não lembra dele, é muito, é, quem é muito velho no canal, lembra dele, galera, o servidor Infinity, pede Fetil, ele é muito bom, galera, lembra do Iago, o Zeke, um monte de gente, galera, é muito bom, um servidor, galera, beleza, ele tá meio lagado aqui, tá meio lagado, tá meio lagado, vocês viram, beleza, então, 2 horas da tarde, galera, 2 horas da tarde, fecham, já morri aqui, zumbi tão rápido, olha isso, não dá pra jogar não, galera, então, vamos pra, pra outro minigame, né, galera, eu vou até o minigame daqui, que ontem eu não consegui mostrar direito, os minigames, tem esse mob arena, dragon skype, eu acho que vocês vão ficar emocionados com esse dragon skype, não é muita coisa, não é só pra escapar do dragon, um dragon, né, galera, ir ao dragon, é só pra escapar dele, tem mais minigame, tem skywars, né, blood breton, tem, é, um monte, tem o gradiadores, que tem que, tipo, gradiadores, galera, vou explicar pra vocês, gradiadores, a gente, tipo, a gente mata, é, eu e um cara, a gente mata, eu mato ele, ou ele me mata, aí, a pessoa que matou o outro vai ir contra a gente, beleza, galera, tem um monte, tem o bomb ladder, tem o turf wars, é legal, o micro battalhas, o dragon skype, eu vou, eu vou jogar mais três, mais três minigames aqui pra vocês, primeiro, vamos jogar o bombe, galera, que eu não joguei ainda um bombe, o bombe ladders, eu não joguei esse minigame ainda, não joguei, beleza, então vamos jogar, vamos ver como é, né, galera, esse minigame, porque o gradiadores, o dragon, eu já joguei, beleza, mas vamos jogar esse bombe aqui, vamos ver se é legal, galera, beleza, então já vai deixar o seu like, já divulga, mano, já vai divulgando o canal, beleza, galera, que é nóis, também, é meio lagado esse servidor, é porque é muito cheio, é duas mil pessoas em um servidor, galera, é muito cheio mesmo, beleza, como eu falei, amanhã talvez não tenha fé, porque o servidor do Infinity Petra é em manutenção, mas, mas eu vou gravar nele, tá, galera, eu só tô esperando ele parar de ficar em manutenção, o que que é isso, mano, eu não entendi, galera, eu não entendi, ah, será que é papo? por, por TNT, ah, é pra explodir, pra explodir, ah, já entendi, acabei de morrer no jogo, nossa, bem legal, né, eu tenho que matar as pessoas, tipo, esse jogo é legal, galera, vou entrar em outra partida aqui, calma aí, é assim, galera, a gente pega a TNT, e a gente, tipo, o cara que não só, não só, um cara aí, uma pessoa aí, né, um noob aí, a gente pega a nossa TNT, e bate mesmo, galera, e ele cai na água, e cai, e se cai na água, vai perdendo vida, beleza, vai perdendo coração, e não dá pra subir de volta, então, morreu, tipo, eu, galera, eu acionei a TNT em mim mesmo, eu não sabia como funcionava, mas tudo bem, galera, vamos voltar aqui, vamos esperar, começar de novo, uma nova aqui, uma nova partida aqui pra vocês, beleza, galera? Vamos ver, eu tô meio travado, tô meio alagado, normal, galera, novo servidor, novo negócio, né, tudo, né? Galera, vocês vão me falar, mas depois você não volta pra aquela versão 0.15.10, galera, porque esse é um servidor, não servidor, né, é uma versão muito boa, mano, tem enderpeel, um monte de coisa, galera, é uma versão muito boa, beleza? Então, eu gosto muito de jogar, eu vou escolher meu time aqui, vou ser o blue, dane-se, eu fui qualquer um. Ah, agora eu entendi, também tem time, galera, então, tipo, o nosso time é o azul, a gente tem que atacar o vermelho, galera, a gente tem que tacar a TNT assim, nossa, nossa, eu amei, eu amei esse jogo, eu amei esse minigame, galera, eu amei esse minigame, a gente tem que tacar a TNT assim no time vermelho, eu sou do azul, galera, tem que tacar no do vermelho e matar, né, o pessoal, e vai acabando, óbvio, vai acabando a nossa ilha e tem que sobreviver, galera, tem que sobreviver, mano, tem que sobreviver, né, tem que sobreviver, tem que sobreviver muito, e eu gosto de, eu acho que o único lugar melhor vai ficar aqui, porque destruíram o meu lugar de ficar, né, e destruir a árvore também, a gente, e a gente não pode morrer com a TNT, galera, porque, óbvio, vão atacando, vão tentar atacar na gente, não é pra dizer, a gente não vai tentar destruir as coisas, a gente vai tentar matar eles, galera, esse é o objetivo, matar eles. Tacar aqui, galera, tacar lá no outro lado, porque eles estão escondidos, e eu tô aqui em cima aí, tem gente da nossa também escondido, né, galera? Vamos já atacar assim, e tacar no meio aqui, deve ter explodido tudo, galera, óbvio, né? Aqui, acho que sobraram alguns, Bluey, é, nós vencemos, galera, a gente venceu o GG pra nós, a gente venceu, galera, eu acho que a gente vai pra outra, uma nova partida aí, é, galera, vamos pra uma nova partida aí, beleza? Calma aí que tá meio, hein, travado, como eu falei, galera, tá ficando muito travado, beleza? Você é do time Blue, deixa eu ver se tá cheio, não tá cheio, você é do time Blue, galera, porque eu gosto, eu gosto de azul, Mas, não, não, não é porque eu gosto de azul, é porque eu gosto do azul, né, dane-se, você é do azul e dane-se, galera, beleza? Então, mano, galera, eu não tô fazendo vídeo me aparecendo em, 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 é terceira pessoa, galera, eu não tô fazendo pra me aparecer em terceira pessoa, porque é um novo, é um novo negócio, né, tudo, né, novo, Então, eu não tô, eu não achei aquilo lá de me pôr em terceira pessoa pra eu mostrar a minha cara pra gravar, pra começar o, pra, o começo da gravação, beleza? Então, por isso, eu não tô pondo, galera, vocês devem estar estranhando muito, né, galera, mas tudo bem Vamos lá, daqui a pouco vai começar aqui em segundos pra começar a partida, beleza? Bloco, o que que eu quero? Tem armadura, o que que eu quero? O que que, galera, segundos rapidão já vai começar a partida, galera! Talvez, assim, não seja do time blu, galera, porque talvez, né, buga É normal, começo assim, sempre buga, ó, tô bugado, aí parou de bugar E é um novo, é um novo, é um novo E cadê o time blu, o time, o time azul, o time vermelho? Ah, já jogando tem que ter aqui, mano, eles são muito burros, né? Meu time é muito burro, mano, tem gente que não sabe jogar, né, galera, óbvio Que é nova versão, tudo novo, né, tem gente que não sabe nenhum minigame qual é Jogando tem, tem em mim, galera Jogando tem, tem em mim, mano, eu vou morrer Nossa, eu caí na água e se cair na água, morre, galera Se cair na água, morre, mano, eu morri, eu tô morrendo Eu tô morrendo, morri, galera Então o vídeo vai ficando pra aqui, galera Já deixa seu like se você não for inscrito no canal, galera Se inscreveu, divulguei no canal mesmo, beleza? Então já deixa seu like e se inscreveu no canal Então, tchau E aí E aí